Maestro, preparem, queremos cantar este modão aqui Enquanto descansa, vamos dar uma volta no mundo e carregar uma viagem de pedra Quero ver! É sucesso! Estou escrevendo essa carta meio aos prantos, ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem de encarar o teu olhar Tá fazendo algum tempo que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte que não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Lá sozinha não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asas Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dei-lhe um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinham E rolavam como pedras E ela só amescuda Ao enxugar minhas lágrimas com beijos Revelou que já sabia Mas iria perdoar Como eu poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Lá sozinha não vou mais Como eu poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Lá sozinha não vou mais Lá sozinha não vou mais Obrigado Deus por nós estarmos aqui Pra levar a música sertaneja pra vocês Não é bilionário? Obrigado ao Senhor Que maravilha A Nossa Senhora Aparecida Obrigado Obrigado meu Deus